Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e querides, eis que o pig é que nem aquele escorpião que pega carona na carcunda do sapo para atravessar o rio e na hora de falar obrigado, ao invés de fazer isso, pica o sapo e mata o sapo, já que ele já atravessou o rio. O pig é o pig, gente. Não se iludam com o pig. Tem ministros do governo Lula iludidíssimos com o pig. Só falo na Globo News. Desculpa, blogues, é que não dá para falar com blogues sendo ministra. Tem ministra que marca conversar com blogue só se for com todos juntos. Não vou perder meu tempo falando com um. Não é blogue, é site, portal, progressista, que durante a tentativa de matar o Lula, já que eles prenderam o cara, encarceraram, queriam que ele apodrecesse na cadeia, quem estava aqui? Éramos nós. Muitos ministros, inclusive, estavam trabalhando ali, fazendo coisinhas, ou até alguns, na oposição. Dando olas ao bolsonarismo, passando o tapete vermelho, abraçando o Bolsonaro, como este mesmo que está sendo investigado pela Polícia Federal, o Juscelino, era aliado do bolsonarismo. E, de repente, esse pessoal tem o poder. Nós temos o poder. E nós não falamos com qualquer um, não. Agora vem o pig e, ó, top, top no governo. Não é uma articulação só do Lira. Queria dizer isso para vocês. Calma, o Lira é um Eduardo Cunha mais malandro que está indo até o limite, porque também não tem tempo. O tempo dele está se esgotando, porque tem isso. As pessoas não estão levando em consideração que todo esse terremoto político está acontecendo, porque nós estamos no dia 13 de junho. E, em julho, começa a campanha já. São João, no... São Pedro, São João, festa junina no Nordeste. É mais... Os deputados precisam estar mais lá do que no Carnaval. É uma festa mais tradicional que o Carnaval no Nordeste. Boa parte dos deputados vai para lá. O Lira não vai ter como votar mais pipoca nenhuma. Aí vem a eleição, acabou. Tchau, Lira. Lira será um passado fugaz. O Lula não é bobo, está fazendo todos os cálculos, pensando nisso. Mas o pig está trabalhando num golpe, que é um golpe econômico, um golpe neoliberal, um golpe para passar boiada do capitalismo mais agressivo possível. E aqui, hoje, o Plínio fez uma matéria, que eu estou trabalhando para esse editorial, que é Globo, Folha e Estadão aderem a novo golpe em editoriais com ameaças a Lula. Eles estão aproveitando a fragilidade do Lula e do governo Lula no Congresso para passar uma boiada da economia. O Plínio fez aqui uns destaques do editorial do Globo. Vou começar pelo do Globo. Aqui, aqui. Em editorial com o título, não dá mais para cumprir meta fiscal ampliando receitas, o Globo da família Marinho faz uma ameaça direta ao Lula ao mandar o presidente conter gastos e buscar eficiência no setor público. Ou seja, diminua a máquina, demita funcionários, privatize e não cobre mais imposto nenhum de ninguém. Sem saber, o que acontece é que tem de gente que não paga imposto, desonerado. Vários segmentos da sociedade. As sugestões do Globo miram, como sempre, as camadas mais pobres da população, com o fim do aumento real do salário mínimo e a desinculação e investimento de saúde. Lá no editorial do Globo, abre aspas, duas ideias deveriam ser prioridade. Primeiro, desincular do salário mínimo os benefícios temporários pagos pelo INSS. Top, top no povão, que defende o Bolsonaro. Está aí. O Globo, falando para você não ter aumento no mínimo dos aposentados e aposentados. Desde o ano passado, o mínimo passou a ser regido por uma lei que é principalmente o aumento real acima da inflação, semeando alta descontroladas nas contas da Previdência. Que mentira! Sabe o que faz, gera alta descontrolada na conta da Previdência? É dinheiro que a gente paga para vagabundo do Judiciário das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Esses caras se aposentam com 45 anos, 50 anos de idade, ficam jogando futebol na praia. É assim, pelo menos em Santos é isso, beat, tênis, futebol. Os caras, como tu vai ver, o cara não tem nem 50 anos de idade, já aposentou e a gente pagando salários nababescos para eles. Segundo, aí diz o Globo, é preciso voltar a desincular o aumento das receitas, os gastos constitucionais com saúde e educação, uma coisa que até o Haddad está caindo nessa lenga-lenga. Diminui o piso e tal. Essa é mais uma fonte de crescimento acima da inflação, que não está rodando inflação, meu gente do céu. Ontem o cara falou, deu um pipoco na inflação, fui ver qual que era o pipoco, falei, meu cacete, será que está dando pipoco na inflação? Era 0,07, não era nenhum, nem 0,1, nem 0,1, ah, para os quintos dos infernos. Bom, e aí vai, aí continua com a lenga-lenga, quando eles fazem um aumento de arrecadação, eles estão tirando dinheiro de quem trabalha com eficiência, de quem gera emprego, de quem produz, ou seja, de mega empresário e passando para o poder executivo que não tem essas habilidades de seu executivo sócio da Shell. Olha só quem eles vão ouvir. A Folha foi direto ao ponto, dizendo já o seguinte, é Lula quem alimenta as tensões financeiras. Abre aspas, Haddad diz que levará ao presidente um plano de controle das despesas, seria boa oportunidade de aplacar a balbúrdia, mas o governo vem desperdiçando suas chances, diz a família Frias, que pulverizou suas atividades e hoje tem o maior lucro justamente no sistema financeiro com o PagBank sob o marketing de paz e de seguro. E eles estão com o Pix perdendo muita receita, estão desesperados e por isso estão fazendo isso. O texto ainda fala em limite para Lula. Tal estratégia na esteira de uma exorbitante expansão do gasto público, já no primeiro ano do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Seu, parece chegar a um limite. O próprio governo cria turbulências, assim se deu com as semanas de tumulto com a intervenção na Petrobras. A administração petista conseguiu embaraçar-se com uma equivocada importação de arroz. E vai, e segue. Pau no Lula. Pau no Lula. É, Lulinha, pais, amor, meu amigo. Nós estamos no mesmo lugar. Os pessoal aí, os teus ministros iludidos com o PIG, estavam ali que nem cachorrinho, que nem aqueles cachorrinhos de madame. Me entrevista, me entrevista. Estadão, principal voz da burguesia financeira no país desde os tempos da escravidão. O Estadão, comandado pela família Mesquita, faz ameaças em duas frentes e chega a aconselhar em paralelo o presidente do Banco Central, Roberto Campos, que já teria sido convidado para o Ministério da Fazenda, eles já estão montando o Ministério do Tarciso. É uma loucura. No editorial, o cheiro de queimado, o Estadão fala em fritura sem precedentes de Haddad. Uma fritura sem precedentes de Haddad. O pessoal acredita que o Lula está preocupado com isso, que vai demitir o Haddad por causa disso. É de mascar. O fato é que o ministro foi abandonado pelo presidente Lula em um dos momentos mais críticos da sua gestão. Então, mentira, mentira. Nesse mesmo texto, a opinião sugere a Roberto Campos, que já teria sido convidado. Cara, o Tarciso já está convidando o ministro, ele está formando o governo de 2026, que se afaste de Bolsonaro. Então, ele fala, Roberto Campos, se afasta do Bolsonaro, e aí você vai ser mais leve para a gente carregar você. O PIG é o PIG. O que é doido é a gente ter tanto ministro, tanto assessor de imprensa do governo, tanto puxa-saco do PIG ainda em 2024. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala, Rouvai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti